Aqui do lado assistindo, correndo o bike agora, 15, 16 anos, semifinal, somente os 4 primeiros permanecem na corrida, vamos ver, Renan, Rolino, Rodrigo Brega, João Paulo, Gabriel, mais foi de vitor de, opa, vamos ver quem já sai aí, dá pra ver o 2, São José, é o primeiro colocado, Pauline ali vem pela segunda, o P2 ali pela segunda, agora Pauline na terceira vem, a primeira colocação, placa 19 pra ele, Rodrigo Brega, é o primeiro colocado, perdão, espera a segunda com o Lucas Júnior, Pauline na quarta colocação, Poços de Caldas, passa, Vitor Filipe, nossa, em Malatoria, 15, 16, é o segundo grupo, corrida 400 e dois, tem Rara Martins, Guilherme Magalhães, Vitor Zalini, Jefferson Almeida, já está na americana, Vitor Zalini, aí o primeiro colocado, segundo colocado, na terceira posição, uma vez chegando em Dayatuba, Paulo Henrique, São José, primeira, quarta colocação, momento em Define, pra quarta posição, o Maricano em primeiro, São José pela segunda, na terceira em Dayatuba, quarta colocação, vai chegando o placado número 12 pra ele, Guilherme Magalhães de São José dos Campos, Poços de Caldas, passando a chegada pra Define. O que foi este dia?